Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC As cores que a gente mais combina Temos que ter uma interação entre nós Claro, é verdade Com certeza Bom, gente, quarta-feira, eu que tomei a perdida Até algum tempo eu tava aqui achando Que era a segunda Mas tá tudo certo Inclusive nós viemos trabalhar ontem, que eu ouvi a Kelly falando pra vocês Viemos na parte da manhã A tarde, com certeza, gente Aquele cochilo de lei, né Kelly Aquela tarde de domingo, né Nossa, maravilhoso Exatamente isso E daí as pessoas falam, ah, não sei o que, tem alguma coisa Deu, não, é só a tarde Porque às vezes eu faço alguma coisa a tarde, na segunda Daí eu, opa Hoje não Hoje tem, agora tem A tarde não é, não é, não é, não é Enfim, gente, olha Que feriadinho gostoso, né Pra gente, aniversário da cidade Ontem Curto um dia só, no meio da semana Mas deu aí pra dar uma descansadinha Verdade Mas vamos falar agora da vida dos outros? Vamos falar da vida dos outros Ontem a gente não falou, né Então eu já fico coçando Ontem nós que fomos o Babados e Boatos É verdade Então vamos lá Começando Primeiro é que eu trouxe Nosso Luciano Huck e o Fausto Silva Porque agora, agora não, né A partir de 2022 Nós não teremos mais o Oloco Bicho no domingo Nós teremos loucura, loucura É isso mesmo Tá confirmado mesmo Será o Luciano Huck que vai entrar aí no lugar do Fausto Silva E ele já até respondeu algumas questões Porque antes dessa notícia, né Desse boato Porque antes era só um boato E agora E ontem, se eu não me engano Numa entrevista com o Bial Ele confirmou, né Tem várias perguntas Antes mesmo dessa notícia Igual eu tava falando A gente tinha um boato De que ele iria se candidatar a presidente Na próxima eleição, né E aí ele respondeu Aí perguntaram E o fato de você se candidatar a eleição Ele respondeu dizendo que não é Pra próxima eleição Que não tem aí A pretensão de se candidatar, né É 2022? Sim É 2022 Que não tem aí o... Não vai se candidatar na próxima eleição Mas não descarta essa possibilidade De daqui a alguns anos, né Ele se candidatar aí a uma presidência Ou um outro cargo público E é um assunto que já se ventila desde a eleição passada Desde a eleição passada, exatamente Não é de hoje Seria uma terceira via aí, né Pois é Mas tô muito feliz Ele fala ainda que essa é a sua... É... Sua maior... Como é que fala? Desafio? Seu maior desafio? Muito obrigada, Kelly É o seu maior desafio Mas a gente sabe Que o Luciano não tá na TV desde ontem É verdade Já tem aí uns anos de carreira E ele vai tirar de letra Eu tenho certeza Muda um pouco a questão, né Dos quadros Do programa dele que ele faz Por exemplo, ele vai Ajuda a construir casa Reforma a casa Sai na rua O Fausto já não é muito assim O Fausto é mais de programação ali mesmo No ao vivo No ao vivo, entre aspas, né Ali mesmo no estúdio E eu acho que é isso E mais algumas coisinhas só que vai mudar Mas a apresentação e o trabalho Será o mesmo? Ah, o Tiago... Tiago Não, então O Tiago realmente foi só assim um... Cobrir aquele momento, né Uma opção, né De conta de saúde Eu achei... A gente acha estranho Porque a gente tem o Fausto ali Há 32 anos Sem nenhum atestado, né É verdade Sem nenhuma interrupção Sem nenhuma interrupção A gente fala Hum, como assim, né Mas já tinha esse boato do Luciano Antes mesmo do Tiago E também já saiu outros boatos De que essa agora Confirmação do Luciano Foi somente depois Do que o Tiago apareceu Eu acho que ele estava em dúvida Será? Bom, vamos colocar o Tiago Só pra gente ver como que vai ser E aí a gente bate martelo Se for nele Ou se for no Luciano Huck É, pode ter rolado realmente Alguma coisa assim, né Já teve vários comentários aí Quem sabe o Tiago assume O programa do Luciano Também, exato Pega as tardes de sábado aí, né Verdade O que tem de próximo? Próximo aqui eu trouxe um clique raríssimo Que é do Rodrigo Santori Da Mel Franquic Franquic Eles que apareceram aí Olha, gente Pombinhos, né Os pombinhos apareceram É, o Rodrigo Ele que é ator Já fez novelas Séries Filmes Ele é ator holiltiano, né O cara Sim, não Brilha nos Estados Unidos Exatamente E ela Que é sua esposa Eu não sei dizer quem Que ela é famosa Quem Mas sua esposa já há algum tempo Eles que estão juntos Não são É aquele casal famoso Que não são muitos De postar as coisas Mas agora ele apareceu Juntinho com ela Abraçadinho Pra quem está no rádio Nos ouvindo E no Instagram Na legenda Ele ressalta A importância De usar a máscara Que eles estão ali Juntinhos E tudo mais Só que pra gente Não deixar de usar a máscara Mesmo estando ali Com o companheiro Ou a companheira É verdade Ele entrou em cartaz Em cartaz não Entrou no catálogo Da Netflix Semana passada Um filme Com o Jim Carrey Em que Contra a cena Com ele Muito, muito legal Inclusive uma história verídica Não vamos falar disso agora Porque não é sessão pipoca É, deixa pra amanhã Totó Quem sabe Essa é a sua sugestão De amanhã Hein Totó Fica a dica O Totó traz umas dicas Que eu vou falar pra vocês Vocês podem sentar Pode sentar Escolhe Vai sem medo Porque é muito bom São muito boas São bem legais Muito legais Mas tem que ter pesquisa Porque quando a gente Senta na frente Desses canais de streaming Você fica assim Que vou assistir agora Nossa Eu tô dizendo Inclusive a Netflix Criou um negócio Escolha aleatória A gente às vezes Fica no catálogo ali Várias vezes assim E ele acerta uma Totó Eu paro na frente Na Netflix Por exemplo agora Dez para as nove Até umas dez horas Mais ou menos Eu consegui Escolher algum filme Ou alguma série Mas assim Eu demoro Com as dicas Não né Por exemplo Você fala Kelly Assiste esse aqui Você conhecendo a pessoa Do jeito que ela gosta Porque eu por exemplo Não gosto de terror Morro de medo Mas gosto de filme De romance Ou série de romance Essas coisas fofas Sabe Ou uma ação que te prende Exato Então você conhecendo a pessoa Você fala Kelly Você vai gostar Assiste esse aqui É a melhor coisa Já vai direto Já vai em cima Uma boa dica Verdade O que temos de próximo De próximo aqui Mais uma vez Gente Tem que abrir Um segundinho Uns minutos aqui Sempre pra Juliette 2021 Vai dar só ela Só Juliette Ela que fez aí Uma live Com o Gilberto Gil Que tá até no Globoplay Né Tá lá na plataforma Do Globoplay Que é pra quem perdeu Fez um sucesso E agora Ela vai fazer também Uma live de São João No próximo dia 23 Com a cantora Elba Ramalho Eu acho Gente Que a Juliette Ela tá realizando O sonho dela Com esses cantores É... Da playlist dela Entendeu? Tipo Juliette Antes de ser famosa É um ser humano Como todo mundo Gosta lá Das suas músicas E ela tá aí É... Realizando o seu sonho De cada cantor Primeiro com o Gilberto Agora com a Elba Eu já estou ansiosa Pra essa live de São João Até porque Tô com muita saudade De uma festa junina Das comidas Enfim Mas também Já estou ansiosa Pra saber Quem serão os próximos Que ela vai fazer live E cantar E encantar Na verdade Né Todo o público Que adora Legal A Margarete Acabou de entrar Em contato aqui Pelo WhatsApp Dizendo que ela Ouve desde o Cardoso Ela começa Ouvindo o Cardoso Muito obrigada A Margarete Por acompanhar A nossa programação Obrigada Todos os dias Realmente Todos os dias Tem recadinho dela Ela faz questão De mostrar Que está nos acompanhando Nos parabeniza Nos dá um bom dia Muito obrigada E olha Ela é aquela Fiel Viu Se tem prêmio Ela tá Se não tem prêmio Ela tá também Ela tá sempre Fidelizada aqui Vamos lá pro próximo O próximo e último É um casal também E eu falo pra vocês Vou falar do André Marques Agora Do relacionamento dele E da Sofia Starling Eles que terminaram Já tem algum tempo E a gente só descobriu Agora Em uma entrevista A quem Ele respondeu Algumas perguntas E a quem perguntou Pra ele Como que estava O relacionamento Ele falou Que ainda existe Respeito Carinho Mas que o relacionamento Acabou E aí eu falo Pra vocês Num tanto aqui A gente tem casais Que tem um relacionamento Que a gente conhece Que publica Que divulga Que a gente sabe Onde que tá Onde que foi Aonde que vai E desse outro lado aqui A gente tem um casal Né Ser humano Com os outros Mas que não gosta De aparecer E quando a gente Menos espera Por exemplo Ah não sei o que O André Marques Tá namorando Não, não tá mais Quando você menos espera Eles anunciaram Pois é E anunciaram agora Não, eles terminaram Ah já faz tempo? Faz, faz algum tempo É isso que eu tô dizendo Tipo assim Eles não sentem Na obrigação Até porque Legal isso aí Manter um É, ele tem aquele sigilo O público gosta Do André como apresentador Ele posta Sobre o seu trabalho Sobre as suas próximas É... Sei lá As seus próximos Eventos da sua agenda O que ele vai fazer Porque igual Ele tava no The Voice E agora ele foi Pro No Limite Então ele vai falando Mais da sua carreira Profissional, né? Já outros casais O particular fica Não, é O particular sigila Ele não tem a obrigação De falar Ó, a gente comecei Um relacionamento aqui Tô terminando aqui Não A quem realmente perguntou Achando que eles estavam juntos Eles estavam juntos E ele disse Que já há algum tempo Eles já teriam terminado Tchau, tchau